Você já ouviu falar em excusa de consciência? Se não, vamos falar nesse vídeo de hoje do Papos Fundamentais. Eu sou Rodrigo Rabello e lhe convido para um café, sentar na mesa e bater um papo. Ainda dentro do grupo normativo que envolve a liberdade de consciência, crença e culto, vamos falar hoje sobre a excusa de consciência garantida lá no artigo 5º, inciso 8. Joga na telinha, meu patrão, olha só. O artigo 5º, inciso 8, estabelece que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nós temos aqui, pessoal, a possibilidade da chamada excusa de consciência. A excusa de consciência é o quê? É invocar-se uma consciência, uma crença, uma motivação religiosa para não cumprir uma obrigação a todos imposta por meio aí de lei, eventualmente. O exemplo clássico que nós temos é o exemplo do serviço militar obrigatório. O serviço militar é obrigatório para todos os homens maiores de 18 anos, e todos sabemos disso. Obrigatório. Maravilha. Entretanto, a própria Constituição, ela autoriza que, em tempos de paz, sejam estabelecidas prestações alternativas para aqueles que invocarem um motivo privado de consciência, algo que, por acaso, se ele pegar uma arma, eventualmente, ele vai ter um profundo dano moral, porque a crença, a consciência dele não admite isso. Então, em tempos de paz, é autorizado que seja estabelecida, ou sejam estabelecidas, melhor dizendo, prestações alternativas para obrigações a todos impostos. E aí, nós temos a chamada excusa de consciência. Eu me recuso a cumprir aquela obrigação a todos impostos por excusa de consciência, alego motivo de crença, consciência, motivo religioso, e cumpro a eventual prestação alternativa. Mas, para não dizer que eu não falei das flores, sobre essa questão do serviço militar obrigatório, observe que essa exceção aí é em tempos de paz. Em tempos de guerra, o indivíduo fica obrigado aí a cumprir o seu serviço militar, tá bom? Afinal de contas, a garantia é estabelecida na Constituição e relativizada também na Constituição. Sobre esse exemplo, assim como fizemos no primeiro Papos Fundamentais, Professor Rodrigo Rabelo não é somente direito constitucional, também é cultura, e eu venho lhes trazer uma sugestão de filme. Falamos de uma série, e para você que quer entender um pouco mais sobre excusa de consciência, eu sugiro que assista o filme Até o Último Homem, com o Andrew Geffeld. É um filmaço que vem retratar exatamente a questão da excusa de consciência. Ele interpreta uma personagem que, por questão religiosa, não pode pegar em armas, mas nem por isso se furta a servir lá no exército. A questão norte-americana, naturalmente, da excusa de consciência é diferente da questão brasileira. Mas aí o que é que ele faz? Não vou adiantar não, não vou dizer spoiler não, assiste o filme, que é a coisa mais linda desse mundo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até o próximo Papos Fundamentais, meu povo! Até o próximo Papo!